O que realmente está acontecendo nas Olimpíadas de Paris? Enquanto o mundo celebra, há algo obscuro se desenrolando nos bastidores. De rituais estranhos a comportamentos chocantes, muitos estão se perguntando Será que estamos testemunhando o renascimento do bezerro de ouro? A chegada do anticristo? Ou uma promiscuidade sem precedentes? Fique conosco e descubra o que ninguém está falando sobre esses jogos. O que há de errado com o mundo? Observe ao seu redor. Estamos em uma era onde a moralidade parece estar em declínio. Billy Graham, em seu poderoso sermão, colocou de forma simples O que há de errado com o mundo? O pecado. Pecado é a resposta. É o que nos desvia do caminho de Deus e corrompe nossas almas. Em 2 Pedro 3, versículo 3, lemos Nos últimos dias, zombadores virão com suas zombarias, seguindo seus próprios desejos humanos. Estes zombadores estão por toda parte, ridicularizando a fé e os valores que nos mantêm unidos. A sociedade atual inverteu os valores. O mal é chamado de bem, e o bem é chamado de mal. Vivemos tempos em que o declínio moral é evidente, e muitos se perguntam se estamos presenciando os sinais dos últimos dias. A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris foi um exemplo claro dessa inversão de valores. Em vez de ser uma celebração, tornou-se uma blasfêmia. O artigo de uma publicação cristã não poderia ser mais claro. A cerimônia de abertura das Olimpíadas deveria ser uma celebração. Em vez disso, foi uma abominação. O que estamos testemunhando é uma sociedade que, ao afastar-se dos ensinamentos divinos, abraça o pecado com entusiasmo. Essa aceitação do mal é um reflexo de uma moralidade distorcida, onde o respeito pelas Escrituras e pelos princípios divinos é continuamente desafiado e desrespeitado. A Bíblia nos alerta em Isaías 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que colocam a escuridão como luz e a luz como escuridão, que colocam o amargo como doce e o doce como amargo. Este, ai, é um alerta para todos nós. Vivemos em um tempo onde a sociedade nos ensina a tolerar o pecado, a aceitar deslizes morais como se fossem parte da nossa natureza. Mas a verdade é que o pecado é mortal. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. A complacência com o mal é um caminho certo para a destruição espiritual. O amor ao pecado é o que agrava nossa condição. Em Romanos 3, versículos 11 a 18, a Bíblia nos mostra a realidade dura. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Esta passagem nos lembra que todos estamos propensos ao pecado e que só ao buscar Deus podemos encontrar redenção. A Bíblia nos chama a uma autoavaliação constante para que possamos reconhecer nossos erros e buscar a purificação através de Cristo. No entanto, há esperança. Jesus nos chama ao arrependimento. Mateus 4, versículo 17 nos lembra. Desde então, Jesus começou a pregar, dizendo, Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é um chamado à ação, um convite para cada um de nós examinar nossas vidas e buscar uma transformação espiritual. Devemos nos afastar do pecado e buscar a santidade, permitindo que o Espírito Santo nos guie em cada passo. Agora que entendemos o que está errado com o mundo, vamos explorar como nossas escolhas individuais afetam a nossa vida espiritual e a sociedade ao nosso redor. Prepare-se para uma jornada profunda sobre livre-arbítrio e as consequências do pecado e veja como cada decisão molda o nosso destino. Vamos falar sobre uma das dádivas mais significativas que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Deus nos criou como seres capazes de fazer escolhas, e essas escolhas definem quem somos. A liberdade de escolher entre o bem e o mal é fundamental para nossa existência. Deuteronômio 30, versículo 19, nos adverte Hoje invoco os céus e a terra, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Este alerta é claro. Nossas escolhas têm consequências profundas, tanto para nós quanto para o mundo ao nosso redor. Deus nos deu o livre-arbítrio, para que possamos escolher amá-lo e segui-lo por nossa própria vontade. Contudo, essa liberdade também significa que podemos escolher o pecado. E como sabemos, o salário do pecado é a morte. Assim como diz em Romanos 6, versículo 23, diz Cada escolha que fazemos nos aproxima ou nos afasta de Deus. E essas escolhas refletem nossa moralidade e caráter. Embora Deus nos tenha dado essa liberdade, Ele também nos deu diretrizes claras para viver de acordo com sua vontade. Provérbio 6, versículos 12 a 15, descreve a pessoa má, que anda com uma boca perversa, que pisca com os olhos em zombaria, que arrasta os pés para sinalizar, que aponta com os dedos para dar instruções subversivas. Esses versículos mostram como o mal pode se manifestar de maneiras sutis e destrutivas. Ao ignorar esses avisos e seguir nossos próprios desejos, caímos no pecado e nos afastamos da luz de Deus. A liberdade que temos é um presente, mas com ela vem uma grande responsabilidade. Devemos usar nosso livre arbítrio para escolher o bem, para seguir os mandamentos de Deus e para viver vidas que reflitam sua bondade e amor. Cada ato de bondade, cada escolha moral, cada decisão de seguir a vontade de Deus, fortalece nossa conexão com Ele. Gálatas 5, versículo 13 nos lembra Vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Este é um chamado contínuo à reflexão e ao arrependimento, para que possamos alinhar nossas vidas com os ensinamentos divinos. Agora que compreendemos a importância do livre arbítrio e as consequências de nossas escolhas, vamos mergulhar ainda mais fundo em como o mal pode se infiltrar em nossas vidas de maneiras que nem sempre percebemos.